Aplausos Aplausos Por isso que eu to com essa música Bom, eu defendo o seguinte Eu não estou aprendendo por um carro, nem vou poder até ir Mas eu defendo a música É a única arte Que na minha opinião é a representante de Deus Mais forte da terra E eu vou justificar Por que? Uma figura, um artesanato Veja logo a fotografia Vai, querida Aplausos Aplausos Depois do escravo com o pedaço Porque o quadro você pega A música não, você sente A música é mistrada Vocês estão vendo músicos e instrumentos A música nós estamos sentindo Estudando e sentindo na alma Pra mim então existe música americana Música brasileira, música francesa Existem dois tipos As boas músicas é ruim E eu ouvi essa semana em conservação E ele falou o seguinte Só tem um tipo de música boa O que não é boa não é música Mas se eu fizer essa música Mas se eu fizer essa música Aqui, ó Ó Aplausos 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 Amém. 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 Amém.